Tá, agora Eu lembro onde tá o último cara Ele fica correndo aí pela cidade Então a gente vai procurar ele, mano Entregar a última máscara Pelo que eu me recordo, né Talvez tenha mais, talvez tenha, mas eu lembro que essa é a última Tá essa máscara aqui Vamos botar isso daqui aqui Gente, pra quem que eu preciso gastar dinheiro? Porque agora eu tô milionário Eu podia comprar todos os feijão Do tiozinho lá também, né Né Ó, o tiozinho Ele corre Lá pra frente de Gerudo Talvez, mano Bora que eu não tenha hipona, né, mano Eu vou ter que andar a pé Ah, ele ali Já achei Ah, ele ali Tiozinho correndo ali Será que quando eu der a máscara pra ele E eu encontrar ele adulto Ele vai tá com a máscara? Oh, aí ia ser play of the game, hein, mano O deserto É lá onde o Gandalf nasceu Se a gente for lá, a gente talvez descubra alguma coisa Daí ia ser, oh Se isso acontece, cara Ia ser muito acima do seu tempo, mano E aí, tiozão Segura Oh Para de correr, caralho Oh Oi Oi Oh Oh Caralho, mano Tiozão não para de correr, velho Oh Como é que eu paro ele, mano? Oh 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 Oh, tio Abacaxi voando Tio Cara, o tiozão não para, mano De noite que ele para? Tá de noite já Au Vai, irmão Dá uma descansada aí, velho Mano, tiozão não para não, velho Ai, cansou, graças a Deus E aí, irmão Eu aposto que com essas longas orelhas Eu poderia ouvir as vozes Até as vozes dos espíritos Ah, essas orelhas verdadeiras de coelho, né São uma lenda Eu não me importo o quão o cara é Por favor, vem dar elas para mim Ah, é o meu sonho de longa data Voltar à vida selvagem Finalmente o ator, o palco E o prop, né Que é tipo o objeto Foram unidos Cara, é uma máscara de cinquentão Mano, mas ele pagou Uma quantia louca de dinheiro para você Mais dinheiro do que você pode contar Ai, tio, cuidado Eu aposto que ninguém é mais rápido que eu agora Mas eu não sei se eu deveria ficar feliz ou triste Ah, vai embora, foda-se Eu já ia ter falado com ele antes da máscara, mano Para ver o que ele ia falar Facilei Bom De acordo com meus cálculos A gente terminou essa missão Eu não lembro se tem mais máscara depois disso Para falar super a verdade Eu acho que não Qual quest, gente, falta? Vocês lembram de alguma quest que falta, mano? Eu fiz a da espada Ah, as do Pou Ah, as do Pou é missão, mano? Das aranhas? Ah, das aranhas com zero missão, mano Sei lá Eu posso voltar lá Quantas esculturas eu estou? 42 Dá para eu liberar mais um, acho Com 40 Daí, se eu não me engano, com 50 Eu libero o último Pelas minhas lembranças Eu não tenho certeza, velho Talvez eu esteja errado Não sei se eu... São 10 Big Pou É, então A gente pode caçar os Pou aí, mano A gente pode entregar a última escultura A última não, né? Última é 100 O próximo é 50 Ah, então a gente não vai pegar não Porque eu não vou ficar atrás de 100 aranhas Nem fudendo Então foi bom Mas não vamos Olha ele Muito bem Todas as máscaras foram vendidas Ih, eu sabia que eu podia confiar em você Como recompensa Eu vou te emprestar essa máscara especial Essa é a máscara da verdade É uma máscara misteriosa Passada pelos Sheikah Com essa máscara Você pode ver Dentro da mente de outras pessoas É útil, mas assustadora Por que assustadora? Você talvez descubra Conforme você fique mais velho E mais sábio Das maneiras do mundo Ho, ho, ho Não lembrava dessa máscara Eita, liberou mais máscara ali E agora em diante Você pode pegar Qualquer máscara impressada Que você quiser Apenas tenha fé Ah, daí eu tenho a máscara do Zora A máscara de Goron E a máscara Gerudo Cadê a minha máscara da verdade? Eu fui roubado já? Ah, ela Eu troco ela, mano Tem que dar pra eu ficar com duas máscaras, cara Tá, daí você vai falar A senhora Allan Máscara Gerudo é broken no próximo templo? No próximo templo? Mas não dá pra usar máscara adulta Hoje eu vou criança Eu não lembro, mano Eu vou comprar os feijãozinhos De todos os sabores, mano Senhora, você assiste o Wanda Visão? Tô assistindo, mano Tá bom pra caralho Comecei ontem Falta assistir só o episódio novo Que eu vou assistir quando acabar a live Nossa, eu gostei muito, cara Por isso que eu nem sou super fã Assim do Visão Nem da Wanda, né Eu não manjo muito Mas eu gostei muito Very good, man Lucas é a pulos 9 Lucas é a pulos 9 Lucas é a pulos 3 Gente, onde é que o tiozão me vende? Alho? Ah, é ali, né Alho não, mano Esqueci o que ele me vende, mano A bombeta Tem coisa secreta, mano A linha sai de perto Eu já abri esse buraco, gente Eu não lembro, mano Agora eu abri Ah, esse tiozão eu não ligo não, mano Ah, vai, vai Toma a bala Toma a bala você também Uma poção verde por 40 Não, tô de boa Poção vermelha por 40 Porra, vou comprar uma poção vermelha, hein, mano Poção vermelha recupera a minha vida inteira, mano Tá, aqui já foi Peraí o tiozão vendendo alho Aqui Hum, que delícia Chomp chomp Vou comprar 40 Daí ele vai aumentar o preço Comprar mais um 50 Vamos comprar mais um Quantos mais ele vende? Eu não sei, mano 60 Tá bom Toca a canção pros sapos Sapo, mano Última chance 70 Caralho, mano Esse cara é mó ladrão, velho 80 Acabou, né 90 Irmão Fui extorquido Acabou meu dinheiro Acho que é o último por 100, né, mano Até 500 Você é louco? Você é louco Você é louco Crazy Crazy Brazilian, mano O cara é completamente louco, mano Os sapos ficam aí? Gente, eu não lembro do sapo Infelizmente, mano Nem sei que sapo vocês estão falando, mano Vai no sapo? Gente, eu não sei onde é o sapo Eu não vou fazer tudo, mano Eu vou agora Deixa eu pensar Comprei os feijão Eu tenho que plantar Mas eu não sei onde é O que eu ia fazer, gente? Tinha mais alguma coisa, mano É uma quest Mas eu não lembro, gente Onde é que é, mano O que é isso? O que eu ia fazer, mano? Quantos templos faltam? Falta um Só que eu esqueci o que eu ia fazer Os sapos são bem rapidinhos Era ali perto onde você estava Cara, mas o que ganha no sapo, mano? Onde que é o sapo, velho? Eu não lembro do sapo, mano Falar super a verdade, mano A espada agora, ó Já peguei, mano Heart piece Tem alguém jogando pro Alan Vocês viram? Por que tem alguém jogando pra mim, cara? Só porque eu jogo sem as mãos? Sem as duas mãos? Meu Deus Quem que será que tá jogando pra mim, mano? Meu primo Eu sou só apresentador aqui nesse canal Quem joga é meu primo ali E aí, Jorge? Eu sou só o... O entertainer, mano É... Cadê o sapo, mano? Onde é que é? Gente, eu não lembro de sapo, mano É criança ou é adulto que eu vou no sapo, mano? No tronco? Mas que tronco, mano? Ali? Alguns sapos estão olhando pra você embaixo da água Que música que eu toco aqui pros sapos, mano? Eles vieram ouvir minha música Todas? Mas eu tenho todas? Jovenzinho, você toca o Carina bem Aquela melodia é tão legal Nós todos deveríamos praticá-las Rabbit Pegue esses rupes como um souvenir, né, mano? Se você vier com outra música bela, assim Por favor Toque para nós Caralho Cinquentão, mano Tá, foi a Zelda Lullaby Epona Até as de teleporte, gente, ou não? Mesma coisa eles tão falando Mesma coisa Tá, eu não lembro as outras Infelizmente, mano Lembro sim Uhum, uhum, uhum Tá Tá, mais cinquentão Tá Tá Agora Eu não lembro mais, mano Song of Time Eu não toquei Uhum Eles tão ficando grandão Tão? Tão nada Tão? Ah, é verdade Três tão grande Ah, é Falta um só, então Pra eu trocar Eles tão crescendo conforme eu toco Falta só o amarelinho Tão mesmo Vou tocar Song of Storm, mano Nossa, essa é boa, hein, mano Agora o amarelinho vai crescer também Ó, essa melodia é tão legal Cantando no lago Ai, que sentimento Rabbit Por favor, pega isso como um token Da nossa gratidão sap Sapidão Rabbit Tudo bem, te vejo por aí Nice E aí, GG? Os sapos? Não? Tem outra Mas o que que eu ganho mais, mano? Não cresceu? Pior que não cresceu mesmo o amarelo, mano Achei que o coração já tinha sido 100%, tá ligado? Vem, sapão Qual que falta, mano? A Sária, né? Sária Song, mano Ai, acho que agora foi, hein, mano Gabriel, abre a pelos dois, mano Alan, dá uma gemidinha pra mim, por favor, senpai Fala pra minha cara, meu anjo Pelo amor de Deus, né, velho Caralho, o cara tá achando que é o quê, mano Pelo amor de Deus Senpai, o quê, velho Uh Senpai, velho E aí, mano O que que eu ganho? Alto branquinho ou ele já cresceu? Olhe pra nós Nós somos todos sapos gigantes Nós somos os famosos Fableous Five Frogs Tenores Caralho, mano Faça-nos pular Pra que a gente possa comer os insetos Voando acima de nós Ok? Então vamos lá É... Eu errei Eu tenho que fazer eles pular certinho Errei de novo Calma! Qual música... Ai! Qual música eu tenho que tocar? Tem que tocar uma música especial Ou é só fazer eles comer o bagulho mesmo? Só comer, então Mas eu tenho que saber qual que é qual, né Eu sei que o L e o R são os dois de trás Eu preciso saber quais são os dois da frente Ó, esse daqui eu sei Aí, errei esse, mano Deixa eu ver qual que é aquele, mano Esse eu sei Esse eu sei Ah, tem que ser rápido, mano Tá, acho que eu já aprendi todos Calma É que eu tô apertando o B, mano E cancela, mano Cara, tem que ser muito rápido, velho Eu não sei a ordem ainda dos botões, mano Que que é isso, tio? Apertei errado Puta la merda! Aguanta la merda! Oh, é difícil, gente É difícil, mano Tá escrito no 3DS ele erra? Então Tá escrito no 3DS Só que, né Cara, ali me pegou, hein, mano Ali me pegou Ali me pegou Agora eu sei todos Agora eu sei Agora vai Produção Pode? Pode? Tá bom, vambora Vambora Começou agora Cara, é muito difícil, irmão Você é louco Tem que ter uma sabesa tão gigante Mano, é impossível, cara O primo tá mal Olha a segunda tela Irmão, eu tô olhando O que que muda? Não muda nada Eu vou olhar a segunda tela É pior se eu olhar a segunda tela Não entendi Tem nada na segunda tela Eu acertei, cara É maldade Maldade É que tem que ser muito rápido, cara E eu não decoro Eu tenho problema de memória, mano Ó, L, X, Y, R, Y É X de novo, cara Não é Y, mano Eu tenho problema de memória, mano Ó, vamos lá L, X, Y, R, X, Y, R, L, R Ah, vamos lá Vamos lá, vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Calma, calma, calma Vamos de novo L, X, Y, R, X, Y Tem que ser muito rápido, mano E minha cabeça não pensa tão rápido Porque eu tenho problema de memória, mano L, X, Y, R, X, Y, R, L, R Eu apertei certo L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, Y Corra, era X de novo, mano Calma, calma Vamos embora, vamos embora Agora vai, agora vai, agora vai Agora tá certo Agora tá certo L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, X Eu não sei de onde tá aquela borboleta Ela tava no Y? L, X Ah, esqueci Era L? Eu apertei L Mas deu errado L, X, Y, R, X L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L Cara L, X, Y, R, X L, X, Y, R, X, Y, R, X, Y, R, L L, X, Y, R, L, R, L, R, L Cara, eu apertei L, X, Y, R, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L, R, L, R, X Ele é Y, era Y Hum, vamos lá Mais uma, mais uma, mais uma Tô melhorando L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L Eu apertei, cara Mas, porra, tem que ser mais rápido do que eu tô apertando, mano L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L, R, R, Y Eu apertei! Mano, eu aperto, cara É bizarro isso Eu juro pra vocês, mano Vamos lá, mais uma vez L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L, R, R, Y, X, Y Não, era L, era L Vamos mais uma Porra, não se joga na água, Link Só um minuto Calma, tamo melhorando, tamo melhorando, mano Tamo melhorando Relaxa É que eu tenho problema de memória Então pra mim é muito mais difícil, velho, do que o normal, mano Vamos lá, agora vai Agora vai L, X, Y, R, L Errei, era X Calma, calma Agora vai, agora sim Agora vai, agora vai Vamos lá L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L, R, Y Eu apertei, cara Não errei Só que tem que ser mais rápido L, X, Y, R, X, Y, R, L, R, L, R, R, Y, X, L, L Yes Jovenzinho, você foi muito bem Perfeito Nós estamos cheios Você pegaria isso como um toque na nossa gratidão? Yes, man Fácil, hein, de primeira Caralho, você é louco Acho que poucos conseguiram de primeira isso Tirando eu Deve dar pra contar nos dedos, mano É foda de primeira, hein, mano Tá, gente, e aí agora? Fizemos sapos Que vocês tanto queriam Fizemos as máscaras Pegamos a Bigoron Sword Fizemos as galinhas Fizemos As galinhas Fizemos cachorro à noite Aranha? Não, aranha eu não vou pegar todas, não, mano Nem adianto Nem a pau Tenho mais o que fazer da minha vida Já pegou o feijão? Ah, eu não comprei o feijão no tiozão, né, mano? Deixa eu comprar o resto do feijão Se for o último Eu não vou plantar, tá? Tô preguiça Mas pelo menos eu vou ter eles Flecha de gelo? Onde é que pega a flecha de gelo? Eu não lembro, mano Cientista? Mas como que pega o cientista? Comprei mais um Acho que é o último esse, né, mano? Deixa eu ver Ai, que pena Estamos esgotados O quê? Ah, esses feijões não estão à venda Essas sementes, né, mano? Tá bom, comprando todos os feijõezinhos Ou sementes Que seja Agora a gente tem todos do jogo Dupoi? Dupou? Dupoi? 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 Tá, dupou eu faço Daí a gente vai pro templo Tá? Eu animo fazer o dupou Porque a gente já vira adulto Ali já vou meter um TP Pra falar a verdade pra vocês, mano Aia Ixa Aia Ixa Dupou demora? Demora Achando os Big Paws Os Big Paws aparecem somente no Irulifield Com link adulto Enquanto você está montado em Epona Não os confunda com os Paws normal Que aparecem quando você não está em Epona Os Big Paws apenas fogem de você Ao invés de atacar como os normais Mate os atirando duas flechas E então pegando-os com uma garrafa São dez Big Paws pra você achar e capturar Para levar ao comerciante de Paws Que está na entrada do Gunnars Castle Antigo Market Centro de Irulifield Perto de uma árvore Próxima entrada pro Lonlon Ranch No centro à direita de Irulifield Perto de uma rocha cinza Ao sul da entrada para Kokiri Viu? Minha revista me fala onde está os Gente, eu falo Irulifield Eu não falo Hyrule Porque dá muito trabalho falar Hyrule Então é Irulifield Pra mim, beleza? Irulifield Irulifield Irulifield, mano Não é Hyrule 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 Irulifield, mano Tudo igual? Ah, muito trabalho falar Hyrule Mano, Hyrule 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 Será como é que faz essa porra? O idoso lendo detonado? Eu estou aqui, ó Ó, ó o tanto de letra Eles nunca vão saber o que é isso, mano Só estão acostumados a ficar vendo imagenzinha no Zap, mano Eles nunca vão saber o que é uma leitura didática De detonado, mano Beleza Zera hoje? Cara, não sei se vai dar para zerar hoje Falta um templo que a gente vai fazer hoje, eu acho Não, eu acho que não A gente vai E aí Falta zerar, mano Eu não lembro se demora Entendeu? Depois de fazer o templo se demora Ou se a gente só vai direto para o castelo e é isso Ah! Zera é rapidinho? Tá, não sei se eu vou fazer esses Big Poe, hein, gente Fiquei com preguiça, mano Se a gente for para o templo Né? Pô, mó preguiça, mano Ó, já tem um Big Poe aqui, ó Eu estou sem flecha, hein, mano Cadê? Ele é para aparecer aqui Do lado de Lon Lon Ranch Cadê? Estamos do lado de Lon Lon Ranch Cadê? 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 A pedra cinza A pedra cinza de coquilha Aqui tem um também Cadê? Tem que ser de noite? Não, ele aparece de dia também Não aparece não, mano Aí, caralho De noite o quê, velho? Pega a flecha Eu não consigo atirar arco Por quê? Eu não consigo atirar minha flecha Ah, porque mudou o botão Que eu estou na pó do cachorro, mano É, perdi, mano Era outro botão, mano Quando eu estou com arco, mano Porra, velho Era o B, mano Só tenta apertar X, mano Ó, ali tem um que eu lembro, mano Bem aqui no canto, mano Quer ver? Cadê ele? Cadê ele? Tell me, man Tem nada Ah, fora-se, gente Cansei, mano Vamos para Gerudo, vai Vamos para Gerudo Fizemos bastante coisa Já fizemos coisa boa demais Aparece a noite? Mano, literalmente Acabou de aparecer um de dia, mano Tá acabando mesmo as flechas, mano Ai, Twister Sanchez Bia pelos 11, mano Mais ou menos o melhor streamer BR Ah, não sou, cara Eu sou, porra 24º, talvez, mano Gustavo Bia pelos 18 Vai, Epona Epona Por favor Até consegue Oh, aqui não tem um Stand de tiro em algum lugar? Epona não pulou Eu lembro que tem um stand de tiro aqui Não tem? Vai, vai, vai Tá desalinhado? Calma, mano Tá precisando de pneu novo Ferradura nova Nice Agora foi Pô, deixa eu ver se o tiozão vai estar com a máscara Dá, e esse jogo Eu juro para vocês Se o tiozão estiver com a máscara Esse jogo é 10 de 10 Se não estiver, continua sendo 10 de 10 Ah, é 10 de 10 ainda Não importa, mano 10 de 10 Se ele estivesse com a máscara, mano Nossa, e assim é um detalhe louco Se bem que faz Se bem que falta Se bem que passaram 7 anos, né, mano Desde que eu dei a máscara pra ele Não faz sentido ele estar com a máscara 7 anos depois Não faz nem sentido isso agora que eu paro pra pensar, né, mano Tipo, não é no dia seguinte, né, mano Faz 7 anos que eu dei a máscara pra ele Eu juro que eu vi uma escultura aqui, mano Não Gente, eu juro que eu vi uma escultura ali, mano Desculpa, gente Estraguei a música, mano Essa música é muito boa, né Ah, que eu precisava disso Ah, não, mano Vocês vendem algo útil aí, mano Não vou Mira no outro Foda-se Poção verde Nem gasto direito magia, mano E você, vende o quê? Poção vermelha? Tá bom, poção vermelha eu pago, mano Poção vermelha eu vou ter que aceitar, né, mano Ah, é o seguinte Tem um monte de pedra ali pra eu estourar, mano Não ligo, não, mano O cara pediu pra eu salvar os amigos dele Não foi um bagulho assim, mano Pra ver o que eles estavam fazendo lá, na verdade, né Yuri Brea pelos 5 Guto Brea pelos 2 anos, mano Muito obrigado, velho Gerudo's Fortress A fortaleza de Gerudo, mano Eu lembro que eu vou preso, não vou? Eu lembro de alguma prisão E aí, família Tranquilidade firme e forte sempre Parado aí, onde você está É, é isso Eu lembrava Quero outro idiota Entra aí, fique quieto Que raiva Quando eu esqueço de trocar o item Ah, minha querida Você acha mesmo Vocês vão manter Alan Ferreira Preso? Não Não Com o derijo dos ladrões, mano Se elas me verem, eu sou preso Eu não lembro, mano Bom, pelo lado bom A gente vai ouvir bastante essa música Máscara? Não dá pra usar máscara adulto, cara Só dá pra usar máscara criança Ah Tem como eu passar aqui sendo criança? Daí eu viro criança, mano E tipo Boto a máscara delas e passo Não tem como eu passar aqui É impossível, mano Impossível passar ali, mano Impossível passar ali Mata? Não tem como matar, mano Usar flecha? Dá pra matar elas? Mentira Não dá, gente Vocês são loucos Elas vão ficar revoltadas comigo Obrigado ! Eu vou ficar revoltada! Eu vou ficar revoltada! Senhor! Eu vou ficar voltada! Eu vou ficar revoltada! Não tem como eu passar aqui Eu vou ficar maravilhoso! Caralho, cara é bomba, caralho Puta, elas vão respirar quando eu voltar, né? E vão morrer Gente, vai acabar a minha flecha, mano O que eu faço? Eu tenho cinco flechas, mano Eu vou ter que comprar flecha, mano? Mas aquela mina anilita parece ser diferente, mano O que é isso aqui, mano? Ah, ganhei flecha, nice Olha um cara preso Ei você, jovenzinho aí Olha pra cá dentro da cela Ah, tô vendo O que você quer que eu faço? Não tenho ideia de onde você veio Mas você deve ter muita coragem Pra passar por todos os guardas por aí Todos os meus amigos carpinteiros, né, mano Foram imprisionados em algum lugar por aí Se você conseguir nos tirar daqui A gente vai te pagar o favor de alguma forma Mas tenha cuidado Ah, tem... Com certeza tem guardas de gerudo Em algum lugar por aqui Cuidado Oh, cuidado Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Inteligente Vamos ser altamente pensante Para de... Morre, querida Ela me deu a chave? Deu Pronto, tiramos um já E aí, meu anjo Você veio aqui me salvar? Ah, isso é bom demais, mano Eu sou Ishiro, carpinteiro, mano A gente realmente estava interessado em juntar o grupo delas Que só tem mulher, né Mas elas nos trancaram aqui Só porque a gente é homem A gente não se importa com os gerudo mais Eles são tão rudes Três dos meus amigas também foram presos Então, por favor, ajude-os a escapar também, mano É, irmão Vazas Foi preso, mano Ai, mano Ah, libertamos um Falta três, né, mano Boa tarde Ah, então um levou pro outro, mano Bom, agora pelo menos a gente tem Caralho, eu não lembro disso, cara Que da hora E aquela, ele morre? Não, ela parece ser do bem, né Ela parece ser do bem E se eu chegar aqui pra ela Ela vai me ver e falar oi? Tá, aqui com certeza tem mais um A gente já libertou um A questão é Como que eu vou matar outra Ela tá meio... Ah, ela anda, ela anda, Alan Calma Porra! Dá pra usar o longshot nelas? Cara, mas a questão aqui não é nem o longshot Nem a flecha, mano A questão... Ah, mas o que adianta eu usar o longshot? A questão é que aquela ali, ela me vê Deixa eu quebrar essa caixa Ela precisa virar de costas, né, mano Olha aí, ó Ela fica virando pra mim Oh, oh, ela virou de costas Hum Cara, tá acabando minhas flechas, mano Agora a gente só tem que esperar ela virar de costas Calma, calma, calma Ela virou Só que ela deu uma viradinha de lado Ela não vai me ver, né Ah, ela anda, cara Putz, agora foi tudo muito mais fácil Ela anda, tio Porra, mano Olha o que eu achei aqui atrás É o Zelda Eu vi, hein Ah, não É só a cabeça de um demônio Como eu quebro isso? Eu tenho que tacar fogo nessa porra também? Ah, tá É fácil, né, mano Qual templo você acha mais legal? Cara, é que eu não lembro do último Esse daqui já é considerado templo? Não, né Não sei, cara Qual templo eu considero mais legal, mano Eu acho o Shadow Temple muito da hora, mano Olha, tem um baúzão ali, mano Ele gosta do da água Nem brinca, mano Melhor abrirá pelos 10 Espadilha abrirá pelo sub Ah, gente Tô tão feliz Jogando esse jogo em live, cara Que da hora, mano Very happy, man O jogo é tão bom, mano Como pode um jogo ser tão bom, mano? Ai, dá vontade de chorar, não Muito bom Que isso, cara? Tá, vamos jogar aqui Eu preciso achar um buraco pra eu entrar, mano Ali é um bom buraco Dá pra eu escalar aquilo, mano Puta, ali tinha outro buraco, mano Ah, aqui tem outro buraco Vou entrar nesse Tem alguém aqui que vai me ver? Olha ela ali Olha ela ali Louca Não, sou sujo Pera, eu tenho culpa Com a câmera desse jogo, velho Ó, eu amo esse jogo Mas, infelizmente, naquela época Não tinha como a gente ter um botão Só pra câmera, né Daí é isso que acontecia, mano Era assim que a gente tinha que ficar, mano É um inferno, velho E aí você... Ah, mesma coisa que ele tá falando Não tenho ideia de onde você... Ah, ele vai falar a mesma coisa Sim, sim, sim Vai vir outra louca querendo me matar Nossa, foi rápido Tá, libertamos o dois Falta dois, certo? Pelos meus cálculos Ele falou a mesma coisa Só que ele é o giro O carpinteiro, mano As mulheres são aterrorizantes Eu prefiro trabalhar como um carpinteiro Do que me juntar a elas Como eu posso esperar Pra dir adeus pra esse lugar Dois meus amigos ainda estão Sendo prisioneiros Ainda são prisioneiros aqui Você, por favor, também ajude os... Yes, man Yes, man I will help him Damn, não é verdade Doidão, bré, pelo Z7 Zelda melhor que Mario Cara, isso daí não há dúvidas, né Primeiro que o Zelda é muito mais da hora Ele tem um escudo e uma espada O Mario não tem, né Cara, olha o tanto de jogo Que coisa... Cara, agora que eu paro pra pensar Mano Tipo esse jogo, velho Nossa, velho Entendeu? Ali dá pra eu escalar Eu já vim aqui Eu acho que eu já vim aqui, né Gente, eu já vim aqui Eu não lembro Eu tenho amnésia Não, não vim aqui, não Mas Ei, você jovenzinho aqui Olha ali dentro da cela Cara, tamanho desse jogo É, é isso que eu quis dizer Tipo, mano Esse jogo é de 98, né Olha o tanto de coisa que tem, velho Tipo, é só... Tipo Cara, agora a gente tá numa sessão Meio stealth assim, mano De tipo Você é louco, mano Ah, não, mano É muita coisa, velho Fala a mesma coisa Sai, Linca Nossa, essa daí foi o play of the game Você não viu o Turok? Turok foi o meu primeiro jogo do 64, mano Foi o meu primeiro jogo Eu já contei a história do Turok, né Que eu pedi pra minha tia Um jogo de dinossauro E por incrível que pareça Só tinha Turok, né De jogo de dinossauro Daí eu... Eu acho que eu ganhei o 64 Com o Turok e o Mario Pelo que eu me lembro Inclusive eu tenho... Tá aqui guardado Mas eu não vou pegar não Tô com preguiça, mano Mas tá aqui meu 64 com o Turok, o Mario Menos o Zelda que eu vendi pro Heitor Heitor, por favor, mano Por favor, mano Obrigado, garoto Você é fantástico Eu sou o Saburo O carpinteiro, mano Nossa, mano Cara, sabe o que é o problema Agora que eu tô parando pra lembrar? Eu vendi o Ocarina pro Heitor O Majoras Eu acho que eu não vendi pro Heitor Eu troquei numa locadora Por um jogo de basquete, mano Eu tô ficando com mais raiva de mim A cada dia que passa Eu tenho quase certeza Que eu troquei o Majoras Por um jogo de basquete, mano Eu juro pra vocês, mano Eu acho que eu vendi pro Heitor Só o Ocarina, mano Gente, eu era viciado em Lan House, mano Eu não sei o motivo Eu nem sei porque eu troquei, velho Eu não sei, mano Eu não sei Eu era viciado em Lan House, mano E infelizmente eu cometi esse erro, velho Você viu o nosso chefe, garoto? Ele provavelmente tá preocupado comigo Eu tenho que voltar pra ele imediatamente Um dos nossos trabalhadores ainda é um prisioneiro Por favor, salve NBA Hang Time Cara, eu não lembro É que eu tô com preguiça de procurar Eu sei que tá aqui meu 64 Mas eu não sei qual mochila que ele tá Senão eu pegava pra ver, mano Acho que é aqui É um jogo de basquete É um que... Mano, é um jogo de basquete Que você vira lobisomem Alguém manja qual que é? É um jogo de basquete Que você vira lobisomem Você escolhe... Sei lá, velho Você pode ser um lobisomem Você pode ser um macaco Você pode ser monstro Uns bagulho assim Eu tenho quase certeza que é isso Eu acho, mano Não, não é Space Jam, mano Rampage? Não, Rampage não Não é Rampage Rampage é destruir cidade, mano Rampage era da hora pra caralho, mano Eu tô quase pegando aqui pra ver se eu acho meu 64 Só pra descobrir que jogo que é, mano Juro pra vocês, mano É que eu não sei que era meu 64 Ele tá aqui Eu tenho certeza Eu só não sei em qual caixa que ele tá Qual mochila que ele tá, mano Altered Beast? Alô, cara Altered Beast é de... Master System, mano Ou tinha um pro 64 também Eu não sei onde é que eu tô mais, viu, mano Falar pra vocês Pô, com certeza tem alguma coisa secret ali, né Aqui, último Só matar essa mina Eu vou ver Eu acho que meu 64 tá fácil Eu vou descobrir qual que é o jogo de base Não, não vou matar a mina, não Calma aí, mano Deixa eu ver Se tiver fácil Se não tiver Cara, eu não sei Se tiver um meado Vale Achei E alguém acertou, mano Acertaram Acertaram o jogo que era, mano Que bosta Eu troquei por essa... Por essa merda aqui mesmo, mano NBA Hang Time, velho Vai a bosta, mano Foi isso aqui mesmo Eu troquei meu Majoras por isso, velho Ah, mano Foi isso mesmo Mas não dá pra virar lobisomem nesse jogo? Eu tenho quase certeza que dava pra virar Por isso que eu troquei Eu falava, caralho Eu tenho esse daqui É um jogo, sei lá, de helicóptero, mano Ó meu Mario Kart Meu Mario Kart tá usado, hein Caralho, mano Ah, mano É muito criminoso Por quê, cara? Ó meu Pokémon Stage 1, 2, mano Ó a fita é meia bomba, mano Metade prata, metade dourada, mano Ó meu Pokémon Stage 1, mano Louco, né, mano? Ó meu Mortal Kombat Trilogy, mano Nossa, velho Isso é louco O que mais que eu tenho aqui? Esse é bom, hein? GoldenEye, mano Caralho O que mais que eu tenho aqui? Lamborghini, mano Eu gostava desse jogo Era de corrida Quer dizer, é, né? Aí, meu primeiro jogo Turok O caçador de dinossauros, mano O que mais que eu tenho aqui? Meu Mariozinho Meu Mariozinho O que mais que eu tenho aqui? Wave Race Eu gostava desse também Jet Ski Era muito da hora, mano O que mais que eu tenho aqui? Esse eu era bom, hein, mano Copa do Mundo 98 Eu não era nascido, tá? Esse jogo é fictício O que mais que eu tenho aqui? Cara, eu não sei de onde veio esse jogo Eu devo ter trocado Eu acho que eu troquei O meu Majoras por esses dois jogos Porque eu não lembro desse Por algum motivo eu tenho Doctor Mario Eu nunca vi isso na minha vida Eu acho que eu troquei os dois Eu acho que eu troquei O meu Majoras por esses dois, mano Eu não sei de onde veio esse Eu não lembro desse Acabou Era esses meus jogos do 64, mano Eu não lembro deles Pra falar a verdade, mano Caralho, cara Você é louco, mano Deixa eu guardar meu Wave Race aqui Nossa, eu tenho esse potinho, mano Desde que eu era Não sei quantos anos Mas esse pote é mais velho que eu, provavelmente, mano Deixa eu guardar meu 64, gente Só um minuto 64 não, né? Meus jogos Toma aí Pronto Cara, não acredito Eu tenho quase certeza que eu troquei O Heitor, ele só comprou meu Ocarina, mano Ele não comprou meu... O Majoras, mano O Majoras eu troquei na locadora, mano Será que você trocou porque não tinha expansion pack? Não, eu tinha o expansion pack, mano Eu tinha tudo Eu tinha o expansion pack Eu tinha o rumble pack Eu tinha o memory pack Eu acho que era o nome que botava atrás também Eu tinha tudo pro 64, mano Se eu não me engano Se eu não me engano, vinha o expansion pack no Majoras Não vinha, mano? Eu tô louco, mano Rico? Gente, era minha tia que dava, cara Se dependesse de mim, né? Tipo, eu era uma criança, né? Eu não teria, não Minha tia que tinha condições de me dar, mano Ai, velho Era minha tia que me dava tudo, vendo? Vinha no Ocarina? Ah, tá Eu lembro que vinha alguma no expansion pack Mas eu vendi tudo pro Heitor Porque eu queria dinheiro pra ir pra Lan House Nossa, cara Arrependimentos, né, mano? Arrependimentos, né, mano? Mano, com certeza tem um louco Ai Com certeza tem um louco que guardou Um Zeldinha lacrado Até hoje Eu vou comprar, mano Só pra eu ter, velho Com certeza tem, mano Eu vou comprar, mano Deve ser caro Mas eu vou comprar só pra Pro Heitor entender Que eu não devia ter feito isso Não, foi um erro Não, 20k? Não, 20k daí também Prefiro comprar um Corsa, mano Não, cara É porque assim Foi um erro que o Alan do passado cometeu Que o Alan do futuro vai ter que corrigir Infelizmente, mano Infelizmente o Alan do passado Não pensou nos atos, mano E daí o Alan do futuro Ficou com esse bagulho aí na mão, né, mano? E o Alan do futuro tem que corrigir isso, mano Era a chave, cara? Eu não peguei? Peguei Te vendo o meu lacrado por 9k? Você tem mesmo? Duvido, mano Pô, se alguém tiver Eu compro, mano NB era legal Você pulava O cara falava Crazy Zap Que eu não lembro Eu lembro que tinha um lobisomem, mano Tenho certeza que tinha um lobisomem, mano Eu temia que você ia esquecer de mim Agora eu estou livre Obrigado, eu sou o Shiro, o carpinteiro Por me resgatar Eu vou te contar algo interessante Sobre o deserto Que eu ouvi os Gerudo conversando sobre, mano Eles disseram Para conseguir atravessar O deserto amaldiçoado, né, mano Assombrado Você vai precisar do olho da verdade O Colossus Na parte do lado, né, mano Na parte mais longe Do deserto Ah, foi isso Eu acho que eu pulei uma vírgula Eu comi alguma vírgula Porque não fez sentido Ok, eu vou voltar pra minha tenda Perto do Gerudo Valley Então Passe lá alguma hora, mano Você talvez encontre algo útil lá Adeus Acho que eu comi alguma vírgula, mano Porque não fez nenhum sentido O que ele falou Eu vi o seu belo trabalho Passar pelos guardas aqui Você deve ter Belas habilidades de ladrão, mano Eu costumava achar Que todos os homens Excerto pelo grande Ganandorf Eram inúteis Mas agora que eu vi você Eu não acho isso O exaltado Naburu Nosso líder Qual é a exaltada, né Eu imagino Porque são todas mulheres Me colocou Como Pra cuidar desse lugar, né, mano No comando Naburu É a segunda em comando Para o grande Ganandorf O rei dos ladrões de Erudo O seu quarto, né, mano Fica no templo do espírito Que é no fim do deserto Diga Você talvez queira se tornar um de nós, certo? Ok, então Você está dentro De agora em diante Pegue isso Com ele você terá acesso livre A todas as áreas do forte Agora eu posso andar por aqui Ganhar um polar, mano Tem que ser lacrado? Ah, cara Tem que ser em bom estado Né Tem que ser um zeldinho assim, mano Porra, bom estado Tá ligado? 100% Né 100% Não pode estar um bagulho Meio meia bomba assim, mano Ah, cadê a lojinha Que tinha aqui? Tinha uma lojinha aqui Não tinha? Não, isso aqui não é uma lojinha Esse é o lugar de treinamentos Gerudos, mano Verificou meu token Eu posso tentar por 10 Vou tentar Vambora É aqui que eu atiro flecha? Sei lá, mano Pô, cara Mas O que é isso, gente? Eu não lembro disso Lacrado Tá 26k no eBay Ali é foda, né, mano Se você conseguir passar Alguns dos desafios Nas câmaras à frente Então você vai conseguir Você vai ser qualificado, né, mano Você vai ser apto A segurar nosso segredo Nosso tesouro secreto O que ganha aqui, gente? Vale a pena? Derrote todos os inimigos Um tempo Eu não lembro como é que mata a garça Fuck Ah, é a flecha de gelo aqui? Então vale a pena sim Me ensina como Me ensina como mata o olho Eu esqueci Vamo, mata o olho Fura Boomerangue Eu não tenho boomerangue Fuck 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 Gente, ele não abre o olho Ele sabe que eu vou furar Ele tem uma boca também Gente, não tá matando não, mano Bomba Fuck Boa time Ai, esse caralho É isso, mano 4.500 mercado livre Mas Lacradão Meu céu Tá lacrado Tá lacrado no G5 Através do mar de fogo, mano Caralho 4.500 no Lacradão, mano Será que não é um scanzão, não, mano? Isso é louco Tá das overboots E pá Olha Eu não chego não, hein Família Família, já deixa seu Jogo de basquete que você falou Era o NBA Hang Time Era, mano Chapa, sombra Pelos 100 bis Eu tenho uma história parecida com a sua Eu troquei minha fita do Mario 64 Que a minha mãe me deu de aniversário E uma caixa de ferro e tudo O que é uma caixa de ferro, mano? Muito linda Ela mesmo odiando que eu jogasse Ela me deu de presente Eu e as crianças não Só porque eu não sabia passar de fase da água Troquei ele Até hoje me arrependo É uma caixa de ferro, mano Cara, assim Eu sou meio burro, né? Mas você aí se superou, né, mano? Eu troquei pelo menos Foi por dinheiro pra usar na Lan House, mano Você trocou por uma caixa, mano? Não sei se vale a pena, mano Trocar por uma caixa, né, velho Tem que ser uma caixa muito da hora, mano Isso é louco Tem que ser uma caixa muito louco Nossa, quem que eu quero? Eu quero julgar alguém, né, mano? Eu me arrependo A cada dia que eu acordo Eu me arrependo disso Eu quero julgar o cara Que tem uma história tão triste quanto a minha, mano Sua dor não é pior que a minha, tá, meu anjo? Eu entendo Tudo que você passou, tá bom? Peço desculpas, mano Sabe que eu estou ao seu lado, tá? Eu entendo sua dor, mano Acordo todo dia pensando nisso Vendeu pra jogar CS? A vida é meio louca, às vezes, né, mano? Fica O que que falta? O que que falta? O que que falta? Eu não peguei todos os tiros bango? Eu odeio quando eu troco o botão do item, mano Putz Já vi Gente, eu não devia ter vindo aqui, eu acho Viu, mano? Não valeu a pena, não Mas é que eu estou voltando ou eu estou indo? Encontre o segredo nessa sala Flecha de gelo não serve pra nada Ah, cara Mas já que eu posso ter, eu terei Não é verdade, Nilce? Eu preciso da marreta do zóio, mano Calma, qual que é o segredo dessa sala? É esse o segredo dessa sala? Não, com certeza tem um segredo maior nessa sala Você precisa de outros itens pra passar esse treinamento? Sério? Que item, mano? Que item que falta eu pegar? Eu nem lembro, mano Luva? Que luva? Eu não lembro de luva, mano Demora muito pra passar daí Como é que eu vou embora, então? Mudei de ideia Silver gown Ah, eu lembro dessa luva Eu só lembro o que faz É verdade Era a fita do Mario Veio dentro da caixa E era alumínio Eu troquei por outra fita Ah, tá Ele trocou por uma fita, mano A caixa de ferro que vinha o Mario Ah, eu entendi agora o que você quis dizer, mano Segue os olhos das estátuas Vai ser Cara, o pior é que você falou que sua mãe te deu o Zelda Os dois Zelda eram a minha tia que tinha me dado também, mano Na verdade, tudo a minha tia me deu, né? Não preciso nem falar, né? A minha tia que me deu o Zelda Oh, a caixa do Zelda era mó bonita, mano A letra da caixa escrito Zelda Era tudo em alto relevo, assim Nossa Ai, que saudade Por que eu dei pro Heitor, mano? Ou o Zelda, né? No caso, obviamente Boa tarde Ei, não, né? Vende Diferente Gente, me perdi, mano Eu quero ir embora daqui Mudei de ideia, mano Gente, como é que eu vou embora daqui? Eu quero ir embora Não quero mais ficar aqui, não, mano Olha ali Tem uma chave Da onde que eu vim? Ostras Não foi daqui, mano Gente, eu não sei pegar Eu não sei pe... Por quanto você vendeu? Cara, pelas minhas lembranças 150 conto, mano Só que não foi só o Zelda Eu vendi Eu vendi tudo por 150, eu acho Foi o Zelda O Rumble Pack Um controle Eu acho Eu não lembro Foi tipo assim Pô, irmão Mas, porra Falar pra vocês Foi tipo um mês na Lan House Me respeita, velho Não sei se valeu a pena Porque agora eu me arrependo, né? Mas, irmão 150 na época era grana Ô, 150 na época, velho O irmão era muito dinheiro, cara Você é louco O Heitor tava cheio da cana Mano, pra pagar 150 no bagulho Você é louco É aqui que eu vou embora, mano? Gente, eu não sei ir embora Ah, é ali o tesouro Preciso de quatro chaves Ah, eu tenho duas Quatro é o caralho Eu preciso de umas 20 Ah, usei duas pelo menos Não vou ter que fazer de novo Eu vou... Ah, folha Mas eu não vou fazer isso daqui Eu quero ir embora, mano Me tira daqui, pelo amor de Deus Onde eu vou embora daqui, gente? Me perdi É aqui? Acho que é, né? Tá claro? É Tá Boa tarde Ei, novato Boa tarde Ei, novato Boa tarde Como é que eu preciso do... Days of Truth Uma fita de Nintendo era 100 conto Era cara pra caralho, né, mano? 100 conto era muito dinheiro na época Não que não seja hoje, né, mano? Mas acho que na época era bem mais Na época o dólar era 2 conto Nem lembro se era 2, mano É aqui que eu atiro O que é isso aqui? Profetição Na costa do cavalo de arco Que novato? Esse é o nosso campo de arco De cavalo, né? A cavalo Depois de muita prática e treinamento A gente finalmente tem a habilidade de acertar Bem no alvo Enquanto você estiver Cavalgando como vento, mano Se você tiver sua habilidade de cavalgar A altura Você deveria vir a intentar É um esporte perigoso Mas divertido Eu tenho... Como é que eu jogo isso daí, mano? Posso montar nesse daqui, mano? Ou tem que chamar a Ipona? Então eu vou ganhar o Java maior Não vou? Ela não pegou a mania de falar mano do nada? Não, cara Eu sempre falei mano, velho Eu sempre falei muito mano E muito velho É porque eu sou de São Paulo, né? Então a gente só fala mano e velho aqui mesmo Né, mano? Esqueci a música da Ipona, velho Ache, ache Eu não sei se ela vem aqui, né? Mas Caetano Rappulo 6, velho 6 é a pessoa mais linda, engraçada e bonita da Twitch Obrigado, calango Pelo amor de Deus Me respeita, velho Calma aí Ei, novato Você tem um belo cavalo Não sei de onde você roubou Mas ok Que tal um desafio de arco Nas costas do cavalo Quando o cavalo começar a galopar Atire nos alvos com as suas flechas Vamos ver quantos pontos você consegue fazer Você tem 20 flechas Você pode fazer até mil pontos Vou te dar algo bom Sim, eu quero Vamos ver Vai, Epona Vambora Come on, guys Não acabou O que é que eu tenho que atirar? Atirando nos alvos? Ah Porra Tem uns alvos, cara Eu achando que Porra Não, não valeu isso daqui Vamos de novo, mano Pelo amor de Deus Eu atirei nas caixas, mano Fantástico Você é um verdadeiro mestre Eu vou dar isso pra você Continue melhorando Ah, eu ganhei, na verdade Nem preciso fazer de novo Ganhei Ah, como é que eu vou pro deserto, mano? Faz mais um? Tem mais um prêmio? Ah, é? Eu fiz mais de mil, mano O que ela dá de bom aqui? Mas você sempre pode tentar melhorar seus pontos Meu recorde pessoal é 1.500 Ah Vamos, vai 1.500 não é nada, mano Eu vou ter quebrado as flechas As bagulhas ali, mano Porque aquilo vale a pena, velho Ó, 31 Não, gastou uma flecha à toa Você errou ela Porra, 1.500 Eu tenho 7 flechas Se eu acertar 7 vezes no 100 Dá 1.700 Você consegue, Alan? Consegue Ainda tenho mais uma Porra, nem vi, mano Tinha mais uma flecha ainda Mas beleza Caramba, você é o Ultimate Master, mano É o mestre Último mestre O mestre mais foda, mano Eu vou te dar um item Que serve muito bem Para um mestre, mano Essa aljava Que é muito importante para mim Eu quero que você fique com ela Cuide bem dela, ok? Ultimate Master, Brasil Tá, melhorei minha aljava, mano Agora eu carrego 50 flechas Tá, vambora Fizemos tudo aqui Tem mais um prêmio É 2k Ah, tem mesmo? Mentira Não, não tem nada, mano Fake news, mano Fake news O cara meteu a fake news Para cima de mim, mano Ah, gente Onde é que eu vou para o deserto Para ir para o próximo templo? Eu preciso ir para o deserto Só que eu preciso da Lens of Truth Para chegar Só que eu não sei onde é que é É Alice Para ir para o portão, né? Cara, que escada íngreme, mano O que é banho, mano? Do Bria pelo Z6 Fred Bria pelo Z6 É aqui, será? Ó, sei lá, mano Como é que chega no deserto Ah, ali é um deserto, hein, mano Ali é um deserto, né, mano? Pô, aqui é um deserto? Você vai para o deserto? Eu vou abrir esse portão para você Mas você não pode atacar o deserto A não ser... Você não pode atacar... Atravessar o deserto A não ser que você passe por dois desafios O primeiro é o rio de areia Você não pode caminhar através desse rio, mano Depois que você atravessá-lo Siga as bandeiras que a gente colocou lá O segundo é o guia fantasma Aqueles sem os olhos que podem ver a verdade Apenas se encontrarão voltando para cá Você está indo embora, não está? Eu não vou te parar Vai em frente Ah, não entendi Então eu tenho que usar a Lens of Truth Gente, por que você fica falando humano? Eu fico falando humano toda hora Eu falei rio de mano? Não é possível que eu estou falando rio de mano, velho Caralho, velho Falando mais mano do que eu falava, então, velho Ai, estou com fome, velho Se você perseguir uma miragem O deserto vai te engolir O único caminho é a verdade Você está me lembrando agora Eu vou ficar sem falar mano Pô, aqui eu preciso das Rover Boots Acho que não, hein Acho que eu precisava sim Não sei se eu preciso Mas eu não morri com ela, pelo menos Eu falei mano Para todos aqueles Não tem cuidado, né mano O suficiente para se aventurar no deserto Por favor Passa na nossa loja Mercador de capete Carpete Tapete Fala, Navi O deserto É aí que o rei... Ah, você já falou isso? Oh, eu quero passar na loja de tapete, mano Ai, o cara é louco E aí, mercador de tapete Caralho Bem-vindo Estou vendendo coisas estranhas e raras Do mundo inteiro Para todo mundo, mano O especial do dia é Um objeto perigoso Que fica correndo Aterrorizante Eu não vou te dizer o que é Até que eu vejo o seu dinheiro Que tal 200 rupes? Gente, eu não falei mano Para, eu não falei mano Vocês estão loucos, mano Quer dizer, eu acabei de falar mano Mas Compra? Não, isso daqui eu lembro Isso daqui é coisa ruim Não é nada demais Por 200, então, velho Acho que é bom bichu Ah, é uma pena Coisa que corre, velho É bom chu que corre A marca que vai te guiar Para o templo do espírito É a bandeira da esquerda A fora... Lá de fora da loja Se você mudar de ideia Volte para mim novamente Bandeira da esquerda Tá Essa é a bandeira da esquerda Gente, eu não estou falando Tanto humano Para, velho Ai, eu estou com muita fome Gente, não sei se vai dar Para terminar hoje Porque eu estou com muita fome O que eu vou jantar Cadê a bandeira? Perdi Achei Bate o fantasma É o guia fantasma, né, mano? A gente vai ter que seguir ele Eu acho Eu vou ser o seu guia O seu caminho Calma, eu não consigo ler Ou enxergar Cadê? Eu não li o que ele falou, mano Eu vou ser o seu guia Isso é o que importa, mano Eu vou seguindo ele Posso tirar os hoverboots? Gente, eu não falei mano de novo Eles estão muito loucos Estou prestando atenção Eles estão me zoando, velho Não faz sentido eu falar mano toda hora Eu posso falar mano fora Mas não traduzindo Eu falei o que? Eu sou seu guia, mano Não, eu não falei isso Duvido Nem sei porque eu estou com as hoverboots Eu acho que nem precisa Mas Cara, eu vou parar de falar mano Vocês estão me zoando Acabou Não falo mais mano a partir de hoje Quer dizer E aí, querida Vambora Sem, mano Maliguita Vem para os dois Boa noite Boa noite É difícil falar para mim só boa noite Eu queria mandar um boa noite, mano Um boa noite Eu falo Eu sinto que está faltando alguma coisa, cara Eu sinto que está faltando alguma coisa Se eu falar só um boa noite, cara Tá ligado? Uh Tipo, é boa noite, mano Tá ligado? Não boa noite só, velho Velho Puta que pariu, mano Pois Olha o colosso do deserto, velho Pois sou o Gubriá pelos três Alano Balela Tamo junto na glória ao pai, ao filho e ao espírito santo O lagartixa me matando, cara Tem, mano Cara, tenho preguiça de ir em podcast aí, velho Quem sabe um dia lá para 2099, tá ligado? Sai, tio Nossa, pô Nossa, pô Esse espudinho, mano Que fica rodando Sai, passaralho Sai, passaralho Do carilho E tem um bagulho secreto Com certeza Não tem nada Ai, gente Tô com muita f... Caralho Musca da chuva Uuuuh 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 Bota essa porra Nossa, urinho Morre 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 Coralho Morre Não bem, porra Uuuuh Enche o poço Não encheu Acho que eu tinha que estar em cima do pau Uuuuh É, gente Não tá adiantando muito não, viu? Agora foi Será que eu vou ganhar um coração? Ô, olha esse jogo, cara Não é o melhor jogo do mundo? É o melhor jogo do mundo, com certeza Cara, eu ganhei fada, mano Eu não quero fada Quero sim Alô? Uuuuh Você encheu meus potes com o bagulho Eu vou precisar de blue fire pra alguma coisa? Eu posso pegar uma fadinha O que vocês acham, mano? Mano? Hum Vou dropar Vou pegar uma fadinha Delícia Caralho Achei que as fadas iam sumir Yes Tá, agora Vocês vão perguntar Senhorana, senhorana O que você vai fazer? A gente vai entrar no tempo Eu não lembro desse tempo Pô, tem coisa ali, mano Ah, eu vou aprender a música Pra me transportar pra lá, provavelmente, né? Eu não aprendi ainda Como é que eu aprendo? Acho que é depois só, né? Tá Ou não Cara, mas essas gelé é muito chato, velho Gente, eu não quero ficar andando por aqui, não Tô com preguiça, tá? Tá Tem magia da fada por aí Tem magia da fada por aí Qual magia da fada que faltou pegar, mano? Nem lembro O amor de Nairu Onde que é? Ué Eu entrei e saí E vai começar uma cutscene O Shake Nossa, a música do Shake é fantástica, né, velho? Passado, presente, futuro A Master Sword É um navio No qual você pode velejar Subindo o rio, né? Rio acima e abaixo Pelo rio do tempo O porto Pra que aquele Daquele navio É no templo do tempo Para restaurar O colosso do deserto E entrar no Templo do espírito Você deve viajar de volta Pelo Pelo tempo, né? Viajar de volta pelo tempo Ouça A esse Wrecking of Spirit Essa melodia Vai levar uma criança De volta ao deserto Hum, hum Nossa, cara Esse jogo é fantástico Como um jogo pode ser tão bom, cara? Não tem como Esse jogo só é o melhor jogo do mundo já feito, velho Não tem como Fácil, fácil Ele joga no controle? Eu jogo no controle do 3DS, mano Gente, onde é? Com o amor da Nairu Eu quero o amor da Nairu É atrás de uma pedra É botando bombeta em algum lugar É explodindo pedra Sai! Caralho, essa geléia tá me dando puto, velho Árvore? Nem tô vendo árvore Sai, tio Eu nem tô vendo árvore, cara Tem que explodir uma parede? Mas é aqui? Ah, já achei ali Yes, man Bosta! Celeia! Caralho! Porra! Não! Eu começo a afundar se eu ficar parado? Eita, que da hora! É areia movediça Um compilado do Alan falando bosta? Caralho, Dino Mas eu não falo muita bosta Quer dizer Depende do quanto você considera falar bosta Porque bosta eu falo muito Mas não a palavra bosta, entendeu? Ahn... Não King Ghost Reapolos 4, mano Falandozinho de boas na lagoa Tranquilo como esquilo Bebendo um suquinho Porra, sempre, né, velho? Dani Breapolos 6 Emily Breapolos 3 Curinex Breapolos 9 Aquele cara Breapolos 100 bits Amanhã dá pra finalizar O melhor jogo do mundo Matando o Ganando Garnodoff? O Garnodoff? Bem-vindo, Link Eu sou a grande fada mágica Eu vou te dar um feitiço mágico Por favor, aceite-o Qual que é o amor de Nairu? Eu não lembro, mano O que é que faz isso daí, não? Você pegou o amor de Nairu É... Lance esse feitiço pra criar uma barreira protetiva Ah, é um escudo É, o efeito só dura por um tempo limitado Então use com cuidado Cara, sabe o problema desse jogo? Não é um problema É porque esse jogo lançou em 98 E o controle do 64 não tinha muita coisa Então, tipo, se você quiser usar as magias Usar muita coisa Você não tem muito botão pra isso Então você tem que ficar abrindo o menu Botando ela na barra É mó rolê, né, velho? Ia ser mais fácil se tivesse um botão dedicado, assim Ou um botão, sei lá, dois botões Se apertasse, né Daí ia ser bem mais fácil Ficar usando magia Essas coisas, né Tipo, eu não uso magia Porque é mó rolê, cara Usar magia Eu tenho que vir aqui Vim aqui Botar magia aqui Aí sim Daí eu casto a magia Aí agora eu tô com magia Virei um sorvete Ué, é bom, cara Mas quanto dura esse shield aí? Deixa eu ver Dá dano em mim aí, tio Eu tomo dano? Ah, eu não tomo dano, cara Caralho É broken, mano Que isso Dura pra caralho Olha isso Eu não tomo dano Nossa Como é que o Alan Criança não usava isso? Eu não lembro dessa magia, mano Acho que eu nem usava direito Potato Rapples 2 Fala, não demorei, mas voltei Esse é o tal do Zelda Que tanto falam Sim, esse cara aqui é o Zelda Mas, cara, a gente voa demais Dá pra eu ler isso daí, ô Navi? Como é que eu leio isso daí? Se você quiser viajar para o futuro Você deveria voltar Aqui com o poder de prata do passado Eu não falo enigmas Se você quiser proceder ao passado Você deveria voltar aqui Com o coração puro de uma criança Eu tenho que virar criança, gente Pra vir aqui, mano Eu tenho que vir com o coração puro De uma criança Essa música Aquela musiquinha faz eu virar criança, mano Eu não entendi o que faz Ah, não Me transporta pra cá, né Então a gente vai ter que ir lá Virar criança A gente vai ter que ir lá Virar criança Pra gente pegar a prata do passado Que eu imagino que seja Silver Gauntless lá, né Meu Deus, ele é o Link E não a Zelda Cara, você não manja nada De videogame, né Como assim ele é o Link? O jogo do jogo é Zelda A gente joga com ele Vergonha, mano Isabela, grapplo os 10 A data grapplo um ano Então por que os caras botaram o nome Do jogo Do jogo de Zelda Pense nisso, cara Pense nisso Agora a gente virou Zelda criança Agora vai dar E pra perto eu botei errado Link é a fada? Não, cara A fada é a ocarina do tempo Pô, muito cringe, meu Você achando que o cara se chama Link, mano Nossa, meu Muito cringe Tá, agora eu posso entrar no buraco E aí? Ah, a luva vai fazer eu carregar as pedras mais pesadas ali, né, mano? Se eu não me engano Esses bagulho aqui É pesadão isso daí, né? Olha quem tá aqui É ela Ariana Grande Ah, não é É até o cabelo igual a da Ariana Eu não te vejo Nunca te vi por aqui, garoto O que você quer? Ver o templo Procurar pelos sábios Nada de verdade Eu quero ver o templo Você é apenas um garoto O templo não é lugar pra criança Estou procurando pelos sábios Um sábio? Não conheço ninguém assim E aí, tia Deixa eu passar aí, caralho Aí, tia Tela o pai Você acha que eu sou uma criança normal? Você acha que eu Você acha que eu Você acha que eu Você acha que eu sou Hã? Tá impressionada? Hã? 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 Joga o Free Fire, caralho Hã? E aí? E agora? E agora? O que você acha? Você não tem nada pra fazer É um bom timing isso daqui, né? Isso vai dar bem certo Porque você pode me fazer um favor, garoto? Espera um pouco Eu quero te perguntar uma coisa primeiro Você não seria um dos seguidores do Ganandorf, seria? Eu odeio o Ganandorf Hã? Tem coragem Eu acho que eu gosto de você Primeiro de tudo Deixa eu me apresentar Eu sou o Naburu Naburu Nabouro Nabouro Do Gerudo Eu sou um lobo solidário Eu sou uma ladra lobo solidário Hã? Mas não me entenda errado Hã? Eu pensei que nós dois Só fôssemos ladrões Eu sou completamente diferente Não, mesmo que nós dois sejamos ladrões Eu sou completamente diferente do Ganandorf Com seus seguidores Ele roubou De mulheres e crianças E até matou pessoas Um garoto como você Talvez não saiba disso Mas a raça Gerudo Consiste apenas de mulher Apenas um homem É nascido A cada 100 anos Mesmo que nossas leis Dizem que o único homem Gerudo Deve se tornar Rei dos Gerudo Eu nunca vou me curvar Para um homem tão vil Tão ruim, né? Que seja A propósito Qual é seu nome, garoto? Link? Que tipo de nome é esse? Bem... Falou o nome errado É Zelda, né? De qualquer forma Eu quero te pedir um favor Você pode passar por esse buraco pequeno E pegar um tesouro que está dentro? O tesouro são as luvas de prata, né? As silver gauntlets Você equipala Você pode facilmente puxar E empurrar coisas muito pesadas Não, 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 garoto Eu não acho que... Não, nem pense em pegar esse tesouro Para si mesmo As luvas não vão servir Um garotinho igual você Mesmo se você tentar equipá-las Eu quero que você seja um bom garoto E dê elas para mim Ou as dê para mim Ganandorf e seus minions Seus seguidores Estão usando o tempo do espírito Como esconderijo Apenas as luvas de prata Vão permitir que eu consiga Me esgueirar profundamente no tempo Uma vez lá Eu vou roubar todos os tesouros dentro E acabar com os planos deles Que tal? Você vai fazer isso? Sim Obrigado, garoto Você e eu Vamos dar ao Ganandorf E seus seguidores Uma grande surpresa Vamos? Devemos, né? Vamos Você conseguir com sucesso Pegar as luvas de prata Eu farei algo Muito bom para você Tá bom Shall we? Shall we? São de chuveira pelos oito Não sei se eu tenho sorte Ou vocês têm azar Mas o Alan sempre lê meus subs Caralho, aí você me pegou, mano Lutamos, eu vou abrir pelos quatorze Me perdi, família Não, meu escudinho Nem vem tacar fogo no meu escudinho Seu morcego Morcego do coro Vem aqui, quer tretar com nós também, tio? Mais morcego Fuck Esse é o melhor jogo já feito Esse é o melhor jogo já feito Esse é o melhor jogo já feito Feito Esse é o melhor jogo já feito Feito Quem tá ali? Calma Caralho Caralho, tem que segurar o botão Ô Link Você é inconsequente, né? Não pensa nas suas consequências Você viu, gente? Ela é uma loba solidária Igual eu Também sou um lobo solidário Eu tenho que acender aqui? Perdi todos os bagulho Cadê meus Deku? Pega essa bang Que eu nunca usei essa bang, mano Banga o chão Da hora Eu já entrei nesse buraco? Acho que não, né? Deixa eu ver essa porta primeiro Oxi Esse cara é grande Ô, você não vai Vou te jogar Gente, mas eu sou muito fraco pra vocês Gente, mas eu sou muito fraco pra vocês Gente, você é louco? Gente, o caralho Vem você também, caralho Vem Vem Moleque Hum Gente, eu não sei matar esse bicho, mano Me desculpa, velho Como que eu mato? Ah, Vi Eu quero girar o bagulho ali Mas esse tio Como é que eu... Estilingue Eu esqueci É verdade Eu tenho estilingue Esqueci, mano Caralho, chat Faz tempo que eu não jogo de criança, cara Eu esqueci que eu tinha o estilingue, mano Porra Tudo mais fácil agora, né? Ah, você consegue Você tem essa capacidade Não, será que eu consigo, mano? Será que é possível fazer isso? Oh Oh Tá pegando, cara Usa o Z-Target Ai, eu vou cair Não funciona não, cara Oh Pegou Nice Parecia que tava mais longe Mas tava mais perto Louco Olha, tô milionário, mano Nice, mano Lancônia, brilha pelos três O que é aquilo, velho? Ixi O que é piririririm? Olha o cobra do caralho Que porra é essa, mano? Não sei o que você faz, não, tio Ah Foda-se Ah Calma Gente, o que eu faço aqui? Ah Não sei o que eu mato desse bicho Banga 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 Ai Relaxa, voltão O que acontece quando eu bato nisso? Eu não entendi esse fogo que acontece Ah, me queima Eu não entendi o que esse fogo faz Tem que torrar o tiozão? Mas como que eu vou torrar o tiozão? Eu sei como eu vou torrar o tiozão Na verdade Tá, defende o amigo, não é assim Não, ele não pega fogo Gente, o que eu faço com esse tiozão? Calma, eu não quero ler Vocês vão me dar Não, eu não quero ler Não, eu quero ler Não, eu quero ler Não, eu quero ler Oh, eu tô preso ainda nessa região Jim Fire? Ah, é verdade, né, mano Eu tenho como botar fogo nele, é verdade Mas o criança pode usar magia? Caralho, uma criança pode usar magia, mano Vem aqui, tio Pelo pós Caralho, é só torrar o tiozão, mano Ainda não tomei dano do bagulho Caralho, mano Cuidado com as sombras de monstros que ficam pendurados pelo teto Ok, mano Ah, gente, meu modo era muito mais criativo, mano Eu tentei botar fogo nele, mas eu usei o método mais... Tá diferenciado, né Sabe, morcego do caralho Trapassa? Por que trapaassa, mano? Fez do jeito errado? Qualquer jeito certo! Ele era um espelho? Não entendi Como assim ele era um espelho, mano? Ele te espelhava? Ele te imitava? Ele imita os passos? Ah! Bosta! Não tava precisando de atenção, merda! Cocô! Ah, mano Vá, bosta Tava lendo o chat, velho Desculpa, querida Teve um pequeno imprevisto, mano Ele repetia teu movimento? Ah! Que movimento, mano! Era sempre invertido a você Como é que vocês sabem disso? Vocês são muito inteligentes, às vezes Onde que eu tava mesmo? Nem lembro o que apareceu Era aqui? Ah, sai, caveira do caralho Tô com paciência hoje, não Ele não aparece mais agora Aí eu tinha que ir lá pro outro lado É isso? Eu tinha que ir lá pro outro lado E acender o fogo com bumerangue Ou com estilingue, né? É Por que abriu aqui que eu não percebi? Ah, abriu a porta Pronto O certo era eu pegar a tocha ali, né? Mas eu usei o método mais... Mais diferente Tá, aqui eu já fiz tudo Esse buraco aqui, o que que dá, mano? Tem magia pra usar? Pois é, né, mano? Não entendi, velho Os caras falam que eu tô roubando Ué, o jogo me deu magia Você quer que eu faça o quê? Tô apenas utilizando o que foi me dado Né, Petronzinho Petron... A Golden aqui Calma aí que eu já leio, mano E aí, Navi? O que que eu faço aí, mano? Meto uma bombeta, mano? Fala pra nós A gente precisa de luz Pra clarear o sol aqui, mano Vamos que a gente faz umas predas Você é louco, caralho? Você é louco de mexer com o moleque mais louco do Brasil? Será que dá pra eu bombetar essa pedra, mano? Vamos tentar, né, mano? Eu vou usar um bôncho Vai perguntar por que, Alan? Sei lá, mano Eu nunca usei Pronto Vasei E você? Ah, tá Desculpa Tá, agora? Cara, eu não lembro de nada disso Isso daqui eu não tenho recordações, velho Vou falar pra vocês Como eu vou atravessar a união aqui? Não! Essa parte é DLC? Então, meu príncipe Acho que na época desse jogo Eu não tinha esses bagulho aí, não, mano Esses bagulho de DLC, não, mano Oh, caralho O moleque cresceu do maú O que eu vou ganhar? Ah, é a luva jaspar, né? Caixa grande Ou é um mapa Pode ser Caralho, mano Me beitaram, velho O que esse botão faz? Entendi Eu não tenho capacidade Ah, eu tenho que empurrar a estátua, cara Mas como que eu faço isso? Porque agora eu não consigo subir mais Eu tô preso pra sempre, gente Ah, dá pra eu escalar ali, caralho Petrônio Petrônio, me abriu pelos seis, mano Seis meses Só vivenci a alegria nesse canal Gratidão por tudo Um brinde pra nós Mandou o emoji do café e do vinho Caralho Obrigado, ô Petrônio Obrigadão, mano Valeu pelo apoio, velho Um brinde, mano Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho um gole, ó Abriu em cima ou abriu no meio? Tá no meio, tá fechado ainda Abriu do outro lado Um brinde a nós Tá ligado, mano Me perdi O rosto do colosso do deserto Com certeza parece do mal Não parece nada, mano Deixa eu pegar com o meu boomer Link, você não faz merda Não dá não, hein Ixi, falta pouco Ah, gente Eu não sei o que eu tenho que fazer Ali tem um botão Uma parede quebrável Parece Ah, aqui é novo, cara Eu achei que aqui era Da onde eu tinha vindo Mas eu tinha vindo Daquele buraco do meio Calma Sei lá da onde eu vim, mano Nem lembro, velho Vou falar pra vocês Puta que eu vou precisar de bombeta, hein, mano Vai ter bom show aqui Telo pai, telo pai Cara, é bom, né É outro nível de gameplay isso daqui, mano Olha, isso daqui é um enigma Vai zerar ou não vai? Cara, hoje Te falar que eu não sei, velho Não sei se a gente vai conseguir zerar hoje, mano A gente vai chegar ali, tá ligado? Maldade Mas zerar, não sei se a gente vai chegar Falta muito Ainda tá muito tarde já, né Quer dizer, falta muito Não lembro se falta muito Minha cabeça ainda Temos que terminar esse tempo Mas sim Tamo meia bomba já do caminho, né Tamo bem meia bomba Esse sol Vou ter que arrastar esse sol pra algum lugar, mano Falta uns 20 min Ah, falta sim, viu Eu não lembro o que que falta, cara Esse é o problema Eu sei que, tipo, ainda tem o Tipo, tem o castelo ainda, né Ainda tem o castelo, mano Só que depois daqui Eu não lembro, velho Se eu vou ter que voltar grande aqui Eu vou pegar a luva Faltava 20 min Antes de ontem Puta, faltava, velho Quem que disse? Eu nunca disse que faltava 20 minutos Opa O Alan falta umas 4 horas Por que, cara? Tô indo mal bem, mano Só demorei no tempo da água Mas aquele tempo lá O bagulho era louco, né Aqui a gente tá quase lá já, velho Ai, o solzinho A carinha dele Ela tá dormindo Primeiro vai pegar o escudo Depois a luva Como adulto Cara, tem o escudo de espelho ainda, né É verdade Não lembro o nome desse shield Hoje você não zera nem fudendo É, então, mano Hoje, ó Vamos terminar esse templo aqui Como criança, pelo menos Já são quase 11 horas Daí na próxima live a gente termina Amanhã eu não sei se eu vou Falar que eu vou fazer, tá, mano Assim, pode acontecer Só pra gente terminar Talvez até possa, tá ligado Mas não vou fazer nenhuma promessa Porque vocês sabem Que não é do meu feitio Fazer promessa Por que que eu peguei um pau na mão? Vem, tio Vem, vem, vem Vem, você quer tocar Ai, o bicho é forte Vem, pega o fogo no bagulho aqui Pega Pega fogo Cara, tá paulado nas costas Paulado nas costas Tiozão, é pique, hein Banga, banga, banga ele Banga ele Bangado Ah, tiozão Você tá tomando um pau, velho Na moral Já foi Não foi nada Ele mentiu pra mim Ai, eu tenho uma fada Calma Uso shield? Caralho, é verdade Vou usar minha magia, mano Será que eu sou um mago agora? E aí, irmão? Eu não sabia que você tinha a terceira fase Vem, vem e peita a nós Vem, vem e peita a nós Vem, vem Vem e peita a nós Vem, vem Vem Tem terceira fase? Tem mais uma? Vai Fala que você tem mais uma Vai, vai Ah, perdeu Entendi Cadê a luva, cara? Pô, esse shield é quebrado, né? E aí, Link Surpresa em me ver Ah, muito tempo Ah Ah Há muito tempo nesse mundo Calma, calma Eu não consigo ler, gente Long time is worse Ah Um tempo longo nesse mundo, né? Um grande tempo nesse mundo É quase nada pra você Não é? Que misterioso Eu pensava que os contos de um garoto Que podia viajar Pra frente e pra trás no tempo Eram apenas lendas Link Você amadureceu bastante como um adulto De agora em diante O futuro de todas as pessoas de Hyrule Estão nos seus ombros Talvez não seja Minha hora, mas Aqui está meu último conselho Duas bruxas habitam esse templo Puta, as Twinrova Para destruí-las Vire sua própria magia Contra elas mesmas Uhul Ah, é as Twinrova, mano Eu tinha esquecido as Twinrova Quem que é Link? Tá bugado, né, mano? É Zelda Eu vou continuar te observando Uou Marizinha, abre para os 9 V-Boy, abre para os Pelos 13 Chate, você fica tentando Corrigir uma piada, gente Pelo amor de Deus, mano Vocês entenderam que é piada ainda? Não adianta ficar falando que ele chama Link A gente sabe que ele chama Zelda Porque você fica corrigindo de brincadeira Você encontrou as luvas prateadas, mano Se você usá-las Você sentiria a força nos seus braços, mano O poder De levantar grandes coisas com amor Não adianta ficar com amor Não adianta ficar com amor